E aí galera, tá ensinando vocês como tirar o para-choque do Logan 2015, Logan, Sandero Eu andei pegando um buraco esse carro, ele quebrou esse guia que segura o para-choque na parte de cima Aí eu fui na Renault, comprei o guia original que é de plástico Aí agora eu vou tá fazendo, vou tirando o para-choque pra tá efetuando a troca Vou tá ensinando vocês ó, pra tá tirando esse para-choque é muito simples Tem dois parafusos torques aqui, do outro lado a mesma coisa Lá de cá, mesma coisa ó, tem dois parafusos aqui ó Que é esses parafusos aqui que eu já andei tirando ó, esses torques É um aqui e outro aqui Aí eu vou tá mostrando a parte de baixo, na parte de baixo são oito parafusos Na parte de baixo São dois parafusos no para-barro Dois parafusos no para-barro E tem mais aqui, mais quatro parafusos que seguram o para-choque aqui ó Vou tá tirando Que eu já andei frouxando os parafusos Pro vídeo não ficar muito longo Soltei os parafusos, vou soltar os dois parafusos do para-barro aqui ó Soltei Aí a parte de baixo do para-choque já tá toda solta A parte de baixo do para-choque já tá toda solta A parte de cima aqui eu já folguei também Eu usei a chave Torx Que ela é diferente da Allen Aí eu tenho o canhão Aí eu já folguei aqui que é o Torx também ó Soltei aqui ó Praticamente eu soltei esses quatro parafusos de cima Tá pondo separado aqui Em cima da bateria Agora é só retirar o para-choque Eu vou tá mostrando pra vocês como retirar o para-choque Entendeu? Eu vou tá retirando o para-choque aqui Vou tá ensinando pra vocês como é que segura Tira o para-choque Aqui pra tirar o para-choque Você vai puxar aqui e vai destravar Você vai fazer a mesma coisa do outro lado Vem cá Você vai fazer a mesma coisa do outro lado Você vai puxar o para-choque aqui ó Destravou Automático que é o magneto que destravou Eu vou vir puxar o para-choque Ele soltou ó Aí como meu carro tem milho Eu vou desplugar o fio do milho aqui ó Vou tá desplugando o fio do xenon Vai desplugar o fio do xenon do outro lado Despluguei ó O para-choque saiu facinho, facinho Atirei o para-choque Eu vou tá substituindo esses guias Eu vou tá substituindo esses guias que tá quebrado Esses guias Esse guia eu já troquei ele uma vez Porque ele quebrou Esses guias ele vem arrebitado Quando a Renovanda de fábrica ele vem arrebitado Eu já coloquei parafusado Parafuso com porca Parafuso por trás ó Com porca Aí eu já fiz essa modificação Pra ficar mais fácil né Do que ficar arrebitando Arrebite com a vibração ele solta Aí aqui você pode ver Eu coloquei tudo parafusado ó Aí eu vou tá substituindo os guias agora E aí eu vou tá fazendo outro vídeo De como colocar o para-choque Pra tirar dúvida de vocês aí ó Valeu Tchau 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 Tchau